Bom pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou trazer o mestre de Malibu, a lenda do jiu-jitsu pra ser entrevistado por mim aqui, pra vocês também saber um pouquinho da história dele. Então, mestre, como foi o seu início no jiu-jitsu? Cara, meu início no jiu-jitsu foi quando começou, meu início no jiu-jitsu... Cara, eu entrei no jiu-jitsu por causa de uma... eu nunca tinha visto uma luta de jiu-jitsu na vida, uma briga, né, no caso, naquela época, nem tinha muito campeonato, e eu não conhecia o jiu-jitsu, né, mas eu ouvia falar, né, porque tinha uma rapaziada que fazia surf, né, que era da família Grace, né, era o Helson, o Hollis, o Rickson, depois vieram outros da família também. E aí, o Havaiano veio no Circuito Mundial de Surf aqui no Brasil, aí tivemos um problema, ele quebrou minha trancha, que tava eu e um amigo meu, hoje também é professor de jiu-jitsu, o Foca, o Júlio, faixa peta do Carson Grace, ganhou a faixa coral agora também, tínhamos nós dois juntos e esse Havaiano, naquela época não tinha cordinha na prancha, quebrou minha prancha, e aí aquele boato ficou rolando lá na praia, né, cara, e o Rickson, um dia, a gente se encontrou com esse cara lá na Parra da Tijuca, e a gente andava na Praia do Arpoador, ali, que é entre Ipanema e Copacabana, né. E aí, rapaz, o Rickson foi lá e pegou um cara gigante, né, cara, eu falei, nossa, ele tinha 17 anos, era uma criança, eu passei a acreditar no jiu-jitsu, né, fiquei impressionado com a eficiência de um lutador tão pequeno, que eu nunca nem tinha visto, ninguém conhecia jiu-jitsu muito, isso eu tô falando de 1970 e pouco, né, eu devia ter 18 anos, 17, o Rickson deveria ter também, então era um negócio que o jiu-jitsu, na verdade, não era conhecido como hoje, pra o jiu-jitsu ser conhecido como ele é hoje, teve que passar por um processo muito grande, né, de muitos desafios, muitos confrontos, então as pessoas de hoje em dia não entendem muito isso, ah, pegou leigo, pegou, e não pegou leigo, um garoto de 17 anos pegou um leigo de jiu-jitsu, que ninguém conhecia jiu-jitsu na época, mas ele fazia karate, porque ele fez um aquecimento, e era um cara de 130 quilos, era um leigo, mas era bem mais maior que ele, né, mestre? Não, um cara adulto, um cara gigante, então, vamos botar, tá bom, era um leigo, um leigão, super leigo, né, um leigo gigante, é a mesma coisa que a pessoa se imaginar hoje, fazendo jiu-jitsu e lutando com um cara leigo de 150 quilos, porra, é a mesma coisa, cara, entendeu? Então, ninguém bateu em cara mais fraco, você pode ter certeza disso, ninguém pegou um cara menor, mas fraco, aí bateu num fraco, não existia covardia, existia, era assim, um ato até heróico, né, cara, porque você ter coragem pra lutar com um gigante, como tem as histórias, né, Davi e Golias, era exatamente como luta de Davi e Golias, então, eu não tinha feito isso. Até tem uma propaganda, você só já viu bem antiga, que tinha o mestre Carlos Gracie dando uma queda num grandão, né, ele pegava o rapaz que roubava a namorada dele, aí ele pegava a velha e o sábio de jiu-jitsu, dava um impon e derrubava ele bem grandão e dava um armlock, até dando uma alusão, né, ao menorzinho, magrinho, vencendo o cara gigante, grandão, né? É, é isso que você tá falando, é um anúncio que tinha nas antias, que a família Gracie botava pra ter alunos, né, cara, era o marketing da família, na verdade, esse baixinho que dava queda, era o Robson Gracie, e o grandão que tomava queda, que era todo fortão, era o Paquetá, que filmou várias lutas na década de 90, que era o melhor amigo do Carlson Gracie, era um cara de Copacabana, então, aquele grandão era o Paquetá, e o menorzinho era o Robson Gracie, e aquele era um anúncio pra trazer alunos pra família, pra academia Gracie. O Robson é o pai do Ryan, né, do Renzo? É, Ryan, e outro, Charles, Robson, né, é isso aí. Vamos lá, a segunda pergunta é, o senhor já até falou um pouquinho mais, qual foram os seus mestres no jiu-jitsu? Foi o Rollins, né, o Hickson? Não, o primeiro mestre que eu tive foi o Cronin Gracie. Cronin? O Cronin tinha aberto uma academia na Barra da Tijuca, eu morava perto, em Norpoador ali, né, entre Copacabana e Paola. Mas eu vinha pra barra, que era um lugar longe, pra treinar, porque era um lugar mais reservado, tinham poucos alunos. Então, eu fiz praticamente um ano de quase aula particular. Quando o Álvaro Romano, que é o Ginástica Natural, o cara conhecido hoje em dia, morava comigo, e falou, pô, cara, tu tá indo pra Barra treinar, meu irmão? Academia da Figueiredo do Magalhães, em Copacabana, aqui do lado da nossa casa. Mas, aí acabei indo pra Figueiredo, porque quando eu fui pra Figueiredo, e virei aluno do Rollins, eu já tinha feito um ano com o Crowley, né, e em 82, isso foi em 78, 79, mais ou menos, 78, mais ou menos, que eu fui pra academia do... Em 82, o Rollins morreu. E aí, como eu era amigo do Rix, o Rix era surfista, e o ajudante do Rollins era o Carlinho Greice, que fez a Greice Barra. Mas eu preferi, foi uma turma que ficou com o Carlinhos, e uma turma que foi pro Rix. Morrenzo ficou com o Carlinhos, o Rilion ficou com o Carlinhos, os irmãos Machado ficaram com o Carlinhos, e outros, né? E aí, depois de alguns anos, o Carlinhos, o Greice Barra, fez uma turma boa de competição também. Então, Mestre, quando o Sensei Rollins morreu, a academia dele em si foi se dividindo pra cada um dos alunos dele, no caso, né? O Rickson... Não, não, não. Quando o Rollins morreu, a academia do Rollins, era no mesmo lugar da academia do Carlinhos. Quando o Rollins morreu, a academia ficou Carlos Greice e Carlinhos. Aí, depois, o Carlos Greice saiu da academia de Copacabana e veio pra Barra. Aí, a academia da Figueiredo ficou só do Carlinhos. Entendeu? E o Rickson dava aula em outro lugar. Dava aula na Avenida Rio Branco, na cidade do Rio de Janeiro. Depois, eles foram procurar uma academia na Zona Sul, chegaram a dar aula no Vasco da Gama, ali no Remo, no Remo do Vasco. Eu cheguei a lutar lá uma época. Eu, quando eu cheguei no Rickson, eu tava já de faixa roxa. Eu ganhei a marrom e a preta com o Rickson. E a azul e a roxa. Eu ganhei a azul com o Rollins e a roxa. Eu já tava quase ganhando a roxa do Rollins, mas o Rollins morreu. Eu ainda continuei uma época no Carlos Greice. O Carlos Greice me deu a roxa. Eu ainda competi pela academia do Rollins, mas tenho o Rollins mais. E é isso. Aí, acabei indo pro Rickson mesmo. Tem até uma entrevista que o senhor falou. Até no canal, o senhor tem que... Quando foi o enterro do Rollins. O senhor jogou a faixa do senhor no túmulo dele, não foi? Foi. Ali foi o seguinte. Todos nós fomos pro cemitério, né? São João Batista, se eu não me engano, ali no Botafogo. E combinamos de todos irem de kimono. Foram, sei lá, 40 pessoas de kimono. E na hora que o túmulo foi, eu joguei a minha faixa. E o Marcio Macarrão, que é pai do Neyman Greice, jogou a dele também. E eu acredito muito que essa faixa que eu botei ali dentro, o Rollins me protege até hoje. Se eu tô no jiu-jitsu até hoje, sobrevivendo, vivendo no jiu-jitsu, eu às vezes brinco, eu sou psicografado. Porque eu não penso muito em falar, né? Pra quem não sabe, a gente já tá fazendo a segunda entrevista, que a outra ficou ruim. E eu falei, pô, eu nunca gosto de fazer duas vezes por isso. Porque eu acho que na segunda vez não vai ficar tão espontâneo quanto a primeira. Eu gosto de falar nas coisas que eu vou sentindo, né? Já paguei muito preço por isso. Mas hoje, eu gosto muito de falar as coisas que eu sinto. Então, o Rollins Greice, eu tenho certeza, eu tenho essa fé, né? Que ele me protege até hoje. Certo, mestre. Então, partindo pra terceira pergunta, qual foi a luta mais marcante no tempo que você só competia no jiu-jitsu? Cara, eu tive algumas lutas marcantes, né? Eu acho que eu perdi, eu me marcaram muito. Porque, como eu costumo dizer, que as vitórias dão aquela relaxada, aquela felicidade, né? E bem que você fica tranquilo. E as coisas ruins da vida, aquelas que ficam talvez mais marcadas, né? Eu me lembro, eu fiquei, eu tive uma época que eu ganhei muito dinheiro. Isso foi tranquilo na minha cabeça. Quando eu perdi todo o dinheiro, nunca mais me esqueci. Então, eu prefiro falar hoje de uma luta marcante. Foi uma luta que eu fiz com o Luizão Palhares. Foi a única luta que eu ganhei no absoluto, no adulto. Depois eu só ganhei absoluto depois de na categoria máster. Mas, no adulto até a faixa preta, eu só ganhei um absoluto. Acho que eu também só lutei esse, na faixa roxa. Que foi uma luta que é o seguinte, eu estava muito bem preparado. E eu fui lutar no peso, no peso, e aí, eu acho que eu ganhei aquela luta no peso. Um cara que era casado com uma menina da família Gracie, um dos juízes da família também, não vou citar o nome, e ele entrava no meu single leg, no double leg, e eu enterrava ele de cabeça o tempo todo. Quando acabou a luta, eu achei que eu ganhei. Porque o cara não fez nada, só eu que enterrava ele. E ele era muito bom lutador também. Mas eu lutei bem. E o juiz, que era da família, foi e conversou com os bandeirinhos, que os bandeirinhos é que levantavam a bandeira para dar vitória, e acabou que deram a vitória para ele. E eu ainda tinha que competir no absoluto. Então, eu falei, pô, perdi no peso, que é mais fácil. E esse cara também estava no absoluto, esse cara que deram a vitória, né? Que era o Nelson Graça Couto, que foi casado com a Kirli, que depois casou com o Marcelo Beren. Cara, aí o que que acontece? Eu falei que não ia lutar para o Ricos. Falei, Ricos, eu não vou lutar mais no absoluto, não. Pô, perdi no peso, maior roubo, maior roubo. E tal, como tem até hoje, a pessoa que... Foi uma luta meio empatada, mas na minha cabeça eu ganhei. E aí acabei entrando no absoluto, eu ganhei de dois caras, né? Eu ganhei um do Carson Grace, e outro do... da academia Grace Barra, que também não vou citar os nomes. E o... Esse, o Luizão, que entrou junto comigo pela academia do Rickson, ganhou também num cara... Ganhou desse cara que me ganhou, e ganhou num cara do Carson também. Aí nós dois fomos para... Ganhamos o primeiro e o segundo lugar. Aí o Rickson foi, pegou as medalhas, falou, vocês não precisam fazer a final, vamos fazer essa final lá na academia. Aí ele levou, ganhou os pontos no primeiro e segundo lugar, que era eu e o Luizão no primeiro e segundo. E aí, cara, fomos para a academia, aí ele deu uma faixa marrom para nós dois. Nós começamos a lutar de faixa marrom, fomos para a final da rocha, mas ninguém lutou. E ficamos treinando lá, um mês, dois meses, faixa marrom. Um dia eu cheguei na academia, e o Rickson perguntou, está bem aí? Está se sentindo bem? Eu falei, estou. Então, vai fazer a final com o Luiz Palhares. Aí eu falei, puta que pariu. Aí o Luiz já estava do outro lado da academia, aí eu cumprimentei, fiquei aquecendo, ele falou, não faz nem aula, não precisa fazer aula não, você vai fazer só a luta. Falei, tudo bem. Começou a luta, eu e o Luiz São, eu fui entrar num outro cara, ele me deu uma queda, já perdi dois pontos da queda. Quando eu, pô, agoniado com dois pontos, ele montou, fez mais quatro pontos. Eu falei, caraca, começou a luta, ele com seis pontos, tentei sair da montada, ele me estrangulou, cara, eu quase bati. Consegui escapar do estrangulamento também, botei ele na minha guarda. Ele não passou a minha guarda, mas eu não raspei, não fiz nada. E aí eu, e aí eu, pô, seis pontos pra ele, né, cara? Eu falei, pô, vou perder. Consegui botar um pé na virilha e fiz uma levantada técnica. Fiz uma levantada técnica, fiquei em pé. Tinha todo mundo na academia, tava Hélio, Rolion, tava Hickson, Royce, Royce, Tinha uma galera da família, né? Inclusive o Rolion tava nesse dia, que era difícil ele tá lá, porque ele morava nos Estados Unidos já. E aí um amigo que tava em volta da academia falou, me chamou Bronzo, tinha um rapaziada que me chamava de Bronzo, que era um apelido, tinha um artista antigamente, chamava Charles Bronzo, e eles me chamavam de Mali Bronzo. Aí, Bronzo, pô, faltam 20 segundos. Como falou 20 segundos, eu pensei rapidinho, vou tentar dar um Tomo Inaguer e cair montado, que são seis pontos. Eu pensei em igualar os pontos e como eu fiz uma guarda boa, que ele não passou, ficaram a mão dos juízes, né? Eles iam decidir. Essa foi a minha estratégia, porque eu dava bem Tomo Inaguer. Quando eu fui pro Tomo Inaguer, que eu empurrei que ele jogou o Pedro, ele ficou estático, igual um gorila, nem mexeu, e eu saquei um armlock na guarda que eu pô... Mas é um helicóptero, né, México? É tipo um helicóptero, eu pego o pé escapou pra aqui, pra Axila, e a outra mesmo... Aí ele me levantou do chão, tipo Roger Grace e Jacaré, igual Zinca. E estalou o braço, começou a estalar o braço dele e o Hélio mandou, larga, larga. Quando o Hélio mandou largar, eu larguei, e ele começou a derrar. Porra, eu não bati, e eu gritava assim, mas ia quebrar, mas não bati, eu ia quebrar, cala a boca, o Hélio falou pra gente, cala a boca. Aí calamos a boca, vamos pra votação. Aí eu me lembro que o primeiro lá da família votou na vitória do Luizão, e os outros da família toda, que foram só eles que votaram, votaram em mim. Aí eu ganhei essa luta aí, porque realmente eu finalizei ele, mas ele não bateu também, entendeu? Então, o Hélio, que tá até aqui atrás de você aí, numa foto sua, é o Hélio, ele tava nesse dia, foi ele que mandou largar, né, cara? Porque no judô, se você tira do chão, é bater, mas no jiu-jitsu não. Ou bate ou quebra. E ali, não sei se ia quebrar, mas que ia estourar os ligamentos, e ele depois disso, cara, meu amigo falou que realmente o braço dele ficou ruim, mas que ele não bateu. E eu falei, eu sei, você realmente não bateu, mas o negócio se instalou três vezes. E essa foi a minha vitória, que é uma luta bem marcante, uma luta bonita, porque tem umas lutas marcantes que eu não ganhei, né? E foi bem marcante também, mas eu prefiro contar que eu ganhei. É. Néstia, aí vamos falar agora, no tempo, como eram os treinos com o Hollis? Fala um pouquinho da metodologia também, como é que ele seguia os treinos. Então, o treino do Hollis era um tempo muito voltado pra arte marcial, né? O treino que tinha nas sextas-feiras tinha um tempo sem kimono, né? Ele brincava, dizendo, agora vocês estão preparados pro fim de semana, porque tinha sempre um sem kimono. Eu me lembro um treino que eu treinei e ele falou, pô, os novos estão melhores do que os antigos, que eu treinei bem sem kimono. E o treino do Rickson já era um pouco mais diferenciado, já era mais voltado pra competição, um treino mais relaxado, não tinha tanta tensão quanto o treino do Hollis. Eu comparo o treino do Hollis com o treino do Carlson, né? O Carlson preparava os alunos tanto pra competição quanto pra arte marcial. E o Hollis exatamente fazia o mesmo tipo de treinamento do Carlson. Até porque fez aula. O Hollis foi aluno do Carlson, né? O Carlson foi uma pessoa muito importante pro Hollis se tornar, na época, o número um. Então, os treinos do Hollis e do Carlson eram muito semelhantes e a gente treinava na mesma academia, né? O Carlson mais casca-grossa, assim, o Carlson muito casca-grossa e o Hollis muito técnico, né, cara? Então, era bacana, era bacana, era uma rivalidade bacana. Nós nos cruzávamos o tempo todo nas escadas indo pra academia e eram as pessoas mais difíceis que a gente tinha pra lutar. Eram eles que treinavam na mesma academia que nós. Não tinha ninguém mais duro do que os alunos do Carlson pra nós e do Hollis e eu acredito que não tinha ninguém mais duro do que os alunos do Hollis pros alunos do Carlson. Claro que tinha umas exceções pelo Rio de Janeiro, né? Tinha o pessoal do Oswaldo Robs que veio logo depois veio dar pesado o pessoal. Tinha o pessoal de que lutava muito bem em pé do Flamengo da Gama Filho, né? E tinha algumas outras academias também que tinham um expoente aqui e um expoente ali, né? Tinha o Laerte, né? Que treinava também o Wrestling que era da Academia Fada, né? Que veio da Fada. Porra, um casca-grossa. Hoje trabalha com o Pedro Rizzo. Fizeram a usina dos campeões numa academia maravilhosa. Sempre tinha um ou outro, mas a quantidade maior de alunos eu acho que mais difíceis de ganhar, com certeza. Tinha o Quioto, a Academia Quioto também, que tinha os Fera Brava. Porra, me lembro que tinha um ídolo da Quioto, um Lourinho, esqueci o nome dele. E eu vi ele lutando, ele era mais graduado do que eu. Porra, ele derrubava todo mundo. Era uma fera, o cara mais leve do que eu. Aí, quando eu fui e virei Master, quando eu virei Master lá na frente há trinta e poucos anos, eu acabei caindo com esse cara, que foi em 96. Cara, quando entrou no ringue dele, eu falei, caraca, aquele cara que era meu ídolo, né, bicho? Mas a gente já é mais velho, né? E aí eu já estava de faixa preta. Então, eu sei que do nada ele me sacou e põe o senhor na guia, cara. Quando eu vi, eu já estava voando. Mas na Academia do Rolls, eu aprendi uma coisa que eu só aprendi lá, que foi o gancho invertido quando você está tomando uma queda. Às vezes você joga o quadril para não ir para frente, você dá aquela, tipo, uma barrigada, né? Faz uma base. E às vezes, quando você está voando, por exemplo, se o cara está entrando com uma queda do lado, do lado do teu lado direito, você, na hora de voar, você caiu, você mete um gancho lá com a perna esquerda. E foi isso que eu fiz no reflexo, de olho fechado já. Quando eu voei, meti esse gancho. Quando eu caí, já caí nas costas dele. Caí nas costas dele, a mão já estava na gola. Pô, fiz sozinho. Dei um apertãozinho de cinco centímetros. E peguei, cara. E ganhei essa luta, né, cara? De um cara que era meu ídolo, finalizei ele rapidinho. Quer dizer, ele entrou em queda em mim. Eu fiz um contra-golpe perfeito, né? E acabei finalizando ele nessa queda. Eu voei, né? Voei, mas caí nas costas dele já com gancho. E só apertei um pouquinho e pegou. Então, é... Mais uma luta marcante. Se você não toca nesse assunto, daqui outro. Tinha bons juta a dois também. Mestre, também tem uma... Eu vi uma entrevista do senhor que teve uma ocasião que... Que eu não sei como foi o contexto assim. Que o senhor... Eu sei se o senhor teve alguma confusão com alguém na rua. Eles eram que ia bater no senhor. Aí o senhor chegou na academia contando pro Hollis. Aí ele disse, não, hoje a gente vai lá. Vai lá na academia dos caras. Vai falar com os caras. Ele disse que ele temor mesmo o senhor aí. O senhor até ficou meio... Assim... Chocado, né? Porque, tipo... Pela reação dele de... Não, vamos lá. Vamos enfrentar os caras. Entendeu? É, o que eu te falei. É, o que eu te falei. Naqueles tempos, nós estamos falando aí em 1980, no comecinho, né, cara? A rapaziada... O jiu-jitsu não era conhecido, mas queria se botar à prova e se dar o respeito, vamos dizer assim. Esse cara, que houve uma confusão, hoje até um policial, eu prefiro não citar o nome dele, ele é meu irmão de um jogador famoso, jogou na seleção, lá em Copacabana. E esse cara, a minha ex-mulher, veio contando uma história que tentaram prender ela na loja do cara pra comprar. Ela ficou vendo um biquíni na vitrine. E aí, o cara, vem, entra, entra, forçando pra ela entrar, mas a porta já tava meia fechada, meia aberta e meia fechada. Ou seja, ela sentiu a maldade e veio me falar. Eu dormi, quando eu acordei de manhã, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, ah, vou lá. Aí, eu me lembro que eu passei, um amigo meu passou de carro, eu falei, bicho, eu tô indo lá, eu não deixo essa parada. Ele falou, tu vai sozinho, lá tem uma galera muita, muita... Vamos na academia avisar os caras da academia. Eu cheguei na academia, avisei a turma toda lá, né? E aí, nós fomos. Nós fomos uns 20 pessoas, eu acho. E aí, eles mandaram eu ficar do lado de fora que eu trazer o cara da loja pra fora pra eu poder brigar do lado de fora. Mas aí, o... Aquele cordão de isolamento que era a galera aí pra dar uma cobertura, pra não deixar ninguém se meter da rua, de polícia, ninguém se metia. Porque se fizesse um cordão, a polícia ia querer entrar, mas não ia deixar. Ele falou, deixa os caras, deixa os caras. É, manda a mão, deixa os caras. Mas o cara se... Primeiro, não era ele, não era o irmão do jogador que tava no dia da loja. Era um cara que trabalhava pra ele. Mas na época, a loja era dele, eu pensei que era ele, né? E aí, o cara se explicou que não foi ele, não foi ele, não fui eu. Sai que não fui eu, não tava aqui ontem, pá, pá, pá. E aí, acabou que não rolou, mas eu me lembro que o Reis, o Gris chegou por hoje, já rolou, já rolou. Virou a esquina assim, correram bem, calma, Reis. Foram lá dentro chamar o Carlos, tava só eu lá de fora. E aí, acabou que não aconteceu nada, mas foi muito... Foi engraçado essa história aí. Também teve outra história, mas até com o próprio Hollis, que ele lutava vários estilos, ele lutava tanto o jiu-jitsu como o wrestling, o judô, o boxe, né? Ele treinava pra professorar o jiu-jitsu dele, não era? É, ele treinava o wrestling muito bem, o wrestling, o judô lutava, mas era bom, era bom, mas não era um fenômeno, acho que no wrestling era até melhor do que no judô, De fato, é campeão pano-americano. É, o wrestling chegou a medalhar, no judô ele tomava muita queda, né? Mas era aquilo, a gente tinha que puxar de qualquer maneira, ou levando o cara, ou dando uma queda, ou puxando o cara, ou tomando uma queda. Então, eu me lembro que uma galera dos dois, passei o carro no Rolls, passei no carro, porque ele foi na tua academia pra aprender com vocês, ele foi lá pra aprender, eu queria ver se o cara vai na nossa academia, se ele vai bater várias vezes também, mas a gente tinha esse lance de coragem, a coragem que os caras tinham, né, que vinha de pai pra filho, e dos professores pros alunos, né, cara, a coragem que os mestres passavam, acho que todo mundo que chegou na academia do Cássio e do Rolls era corajoso, não era, mas existe uma lavagem cerebral, como hoje tem o psicólogo, nossos psicólogos antigamente eram nossos mestres, então, eu sempre que eu entrei, eu era um franzino, a maioria das pessoas entravam na academia por causa de bullying, porque tinha alguém maior que fazia e te sacaneava, verdade é, andava na rua, tinha um capoeirista, tinha um boxeiro, tinha um judoco, tinha um karaté, alguém que todo mundo temia, você, a gente entrava na academia? Até eu mesmo entrei no jiu-jitsu, mestre, porque tipo, quando eu era mais novo, meus 10, 9 anos, sempre tem aquele pessoal lá na escola que faz aquele bullying, aquela brincadeira sem graça, aí eu entrei no jiu-jitsu já pra, tanto que nem acabou nem me indicando deles, deixei ele pra lá, mas o motivo que eu entrei no jiu-jitsu foi pra isso, pra tipo, se eles quisessem tirar onda, o brincadeiro novo, aí eu já ia usar o jiu-jitsu, não é certo, né, mas tipo, acabou que nem aconteceu nada, mas esse foi o motivo mais forte que eu entrei no jiu-jitsu, pra tentar me defender, se alguém tentava coisa contra mim, eu já, até como me defender. É, eu também, mesma coisa, pra vencer o medo, né, a maioria entrava no, eu me lembro o Paulo Filho, outro dia contou uma história igualzinha, que treinou com não sei quem, tomou uma dura, não sei, várias pessoas entraram no jiu-jitsu que alguém deu uma dura, né, ou do próprio jiu-jitsu, na minha época eu não era nem no jiu-jitsu, porque ele não tinha tanto ditador de jiu-jitsu, mas geralmente, geralmente você tinha medo de alguém da rua que fazia alguma luta, aí pra você, controlar aquele medo e ter segurança, que é uma das coisas que o jiu-jitsu te dá essa segurança, não sei se esse jiu-jitsu de hoje dá essa segurança, porque o jiu-jitsu de hoje, ele prepara você pra ser um cara com muita qualidade de vida, eu acho muito bacana, realmente cuida muito da saúde, como o jiu-jitsu antigo também cuidava da saúde, mas eu acho que hoje o jiu-jitsu tem muito mais preparo do que os jiu-jitsu antigos, mas essa falta da defesa pessoal, eu tava esse fim de semana com a minha mulher, eu fui brincar com ela de segurar ela no pescoço, tinha dado a aula pra ela na sexta, ela esqueceu, acabei dando a aula pra ela em casa, de quando a pessoa vai agarrar no pescoço, ela vira pra mim e falou, cara, essas aulas você deve dar todo dia, pelo menos 15 minutos como aquecimento pra pessoa nunca mais esquecer, então eu realmente vou obedecer minha mulher, né cara, porque eu acho que a primeira lição é você estar bem com a sua mulher em casa, você não tiver bem, você não consegue nem ir pra rua numa boa, é fundamental ter paz em casa, né, então eu, esse lance da defesa pessoal, eu tô procurando fazer isso agora direto, direto, pros meus alunos poderem, e meus professores também terem um reflexo condicionado, né, aquilo não ficar uma coisa, ah, vou dar só no seminário, pô, você tá aqui no seminário, você vê que ninguém sabe, praticamente quase ninguém sabe, né, eu tinha até vergonha no começo, quando eu dei meus primeiros seminários, de mostrar a saída de segurar o pescoço com as duas mãos, que é uma saída boba demais, né, são duas saídas, na verdade, que eu saiba, né, pode ser que tenha mais, mas uma que você sai por baixo, outra que você sai por cima, então eu costumo agora fazer isso direto nas minhas aulas, uma aula de iniciantes, os graduados fazem essa aula de iniciantes também pra pegar essa manha, que hoje em dia você vê um montão de lutador, cara, fera de luta, que luta bem, mas que não fez o básico, eu não vou citar o nome também, mas eu vi uma luta agora num evento desse famoso, pô, o cara montou no outro, o outro, você via nitidamente que ele só sabia sair dando barrigada, e nem todas as coisas da montada são com a barrigada, tem a famosa saída de cotovelo, que você tem que estar com a perna esticada, e eu vi que o cara não tentou esticar a perna nenhuma vez, se você não esticar a perna, aquela perna não passa por baixo da outra, né, e ainda facilita pro cara de cima meter os ganchos, então você tem que botar uma, como faz a fuga de quadril, uma perna alta, o joelho alto, e um joelho baixo, senão você não sai, o joelho, é pelo joelho baixo que você sai da montada, então isso aqui eram aulas muito, por exemplo, saída de gravata, eu tenho agora um programa lá, já já vou entrar nessa, que eu comecei a fazer isso agora, vou começar já as saídas de gravata tanto em pé quanto no chão, antigamente a gente aprendia isso na época do Rollins na faixa branca, hoje em dia, outro dia eu dei uma aula pra um cara que era um coroa, tinha 55 anos na época, fez judô, o coroa, tinha cinco assistentes, o coroa, e um assistente, meu, faixa marrom, que tava pra ganhar a faixa preta, e esse cara de 55 anos já tinha feito os dois, ele fazia muito aquele ronca zagatano, que é uma imobilização, segurando o braço, o pescoço, é uma gravata segurando o braço, e eu virei pro meu quase faixa preta, quase meu assistente, falei, sai desse ronca zagatano, ele não conseguia sair, aí ele começou a ficar nervoso, nervoso, estourou a costela do cara mais velho lá, porque ele tem uma pressão muito grande, esse meu assistente era muito forte, um moleque novo, mas forte, de 78, 80 quilos, mas muito forte, explosivo, um ninja, o cara, mas não conseguiu sair da imobilização do judô, de um coroa de quase 60 anos, com cinco estentes, então, esse é o jiu-jitsu que nós temos hoje, uma pessoa luta com, luta, passa, faz guarda-aranha, faz guarda-laço, faz dela-riba, faz berimbolo, mas se um paraibão mesmo, garrar no pescoço mesmo, com aquela força de maluco mesmo, o cara não sabe nem o que fazer, o cara, 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 é de porteiro, porque qualquer cara faz essa gravata, é um reflexo natural, então, cara, eu acho essa diferença, antigamente, você andava seguro, eu até hoje, o jiu-jitsu te dá um superpoder, ou pelo menos a sensação que você tem, mas é o jiu-jitsu do double leg, do clinch, porque se você não clinchar o cara no tempo, não souber clinchar o cara no tempo, ou dar uma queda no tempo, um otigare, cinturado, um gancho por dentro, um gancho por fora, porra, não vai ter jiu-jitsu, porque se você pular de bunda embaixo mesmo, o cara ficar por cima mesmo batendo na tua cara, então, é um outro tempo, acho bom, porque você pode dar aula para qualquer um, não precisa ser só a casca grossa, mas eu acho que os professores, eu vou lançar qualquer hora desse um curso, estou para fazer um curso meu, vou botar na internet, um curso para professor, para pelo menos a maioria, ter uma noção do que eu estou falando aí, já já vou estar com esse curso aí para a venda aí. O mestre falou dessa história do clinch, do clinch, da cinturada, e derrubar no jiu-jitsu, tem até uma história, eu só vou contar que é o mestre, porque está na entrevista, mas eu até evito contar a todo mundo, mas tipo, que eu estava um dia aqui em Recife, na capital da minha cidade, estava com minha mãe na rua, aí gente, Recife é uma cidade meio movimentada, aí, eu não sei se era um bêbado, ou tinha alguma, ou estava bêbado, ou tinha algum problema, alguma coisa assim, mas eu estava andando de boa, aí tipo, ela olhando as coisas na loja, vendo isso tudo, a gente saiu, aí no que ela saiu, esse cara tipo, chegou perto dela, não sei se queria roubar, ou então, sei lá, ele estava com um problema mental, então está bêbado, alcoolizado, ele estava com a cara meio esquisita, estava com o olho meio fundo, enfim, aí eu fiz o que, tipo, eu já li, nem eu por querer, foi um reflexo mesmo, na hora que ele chegou perto dela, para tentar pegar nela, então, não sei se eu sei o que ele ia fazer, tipo, estrangular, ou então, segurar ela, tentar roubar alguma coisa, eu já dei aquela cinturada, meti aquele pé por trás e derrubei, só que quando derrubei, eu já caí, montar em cima dele, aí nisso, quando eu caí, eu já vi que ele caiu meio de mau jeito, ficou doído, aí eu levantei e saí, aí peguei ela e saí correndo, aí o pessoal também já juntou e acabou que não deu em nada, mas ele ficou lá no chão, eu não machuquei nada a ele, ele caiu porque não sabia cair, caiu toda a gente que era de costa, aí eu deixei ele lá e saí, não machuquei, não fiz nada, só defendi, porque eu vi que ele ia tentar alguma coisa contra ela, também não ia ficar parado. Então, o jiu-jitsu tem uma vantagem em relação às outras lutas, eu não digo, por exemplo, no caso de um bebo, de um mendigo, eu, por exemplo, eu não gostaria de me agarrar com um cara muito sujo, então, no jiu-jitsu, tem uma parte de golpes traumáticos, eu já fiz jiu-jitsu, por exemplo, por rei o sombreço, por exemplo, com telada, tem golpes tipo, até como o Crave Magalha, nós temos golpes do jiu-jitsu, né, golpes, pô, de, vários golpes traumáticos, mas também temos a facilidade de neutralizar um adversário, por exemplo, um bêbado, um parente, um parente bêbado numa festa, são abordagens inconvenientes, então, o jiu-jitsu tem condições de dominar um cara sem machucar, e tem, tem, e tem condições de, 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 nocautear um cara com golpes traumáticos também, né, e coisa que outras juntas não tem, a outra luta, tem luta que só sabe matar, se puder matar, mata, então tu não vai matar um parente bêbado, não vai matar um bêbado, tu não vai, não vai, não vai matar um mendigo, maluco, um cara que tá tendo, que tá tendo, é, uma, como é que chama, um surto psicótico, você não pode matar, dar um, dar um soco na goela do cara, por matar um cara, não tem luta, já não posso competir, porque senão eu mato, eu acho isso, uma, uma falta de controle danada, um cara que só sabe matar, porra, é um ninja, que porra, então isso não é uma luta, não é um esporte, né, é uma defesa pessoal, ao meu ver, um pouco covarde, e outra coisa, esses golpes muito, que machuque, mata, se não matar logo, eu vou estar chegando a dormir, outro dia eu vi um vídeo, que o cara botou o ladrão pra dormir, teve excesso de, de, quebrou os dois braços, quebrou as duas mãos, com certeza vai ser processado, mas hoje o jiu-jitsu tem condição de machucar, porque o cara já desmaiado, então você, você desmaia o cara, não precisa machucar o cara, não sei o que, porra, o cara tenha feito uma coisa, eu acho que é errado o cara usar o jiu-jitsu, pra alejar uma pessoa, mas tem outras lutas aí, que pensam só em alejar os outros, então, eu acho que o jiu-jitsu é uma luta boa, que você consegue controlar um irmão, um parente, que eu, porra, eu fui atender um insulto psicótico, eu fui tranquilo, que qualquer coisa, infelizmente, eu ia ter que botar o cara pra dormir, e amarrar a mão dele, era um parente da minha, da minha mulher, ela me chama, eu falava, eu falava um parente que era bipolar, tava com insulto psicótico, eu fui ligado, porque, é mais ou menos uma luta, eu tinha que agarrar ele, botar ele, e vai espernear, o cavalo pula, os primeiros minutos, pra ficar dormado, o pulo, então, tem que estar preparado, pra aqueles pulos, mas eu não preciso dar um soco, num parente da minha esposa, ou dar uma cutelada nele, quebrar ele, botar ele entre a vida e a mão, foi pra clínica, e hoje tá recuperado, então, eu acho que o jiu-jitsu, te dá a condição de controlar uma pessoa, sem machucar a pessoa, o senhor até falou dessa situação, eu também vi um vídeo, não sei se você ouviu, que, um menino, um jovem, tava dando com a namorada na rua, aí, se eu não me engano, um cara chegou de moto, e anunciou o assalto, nem desceu da moto, ficou em cima da moto, a namorada ficou assustada, saiu pra trás, começou a andar pra trás, aí ficou só o rapaz, e o bandido, aí eu sei que, ele nem, o cara em cima da moto, ele pulou, em cima do banco da moto, já com o mato da leão encaixado, assim, aí já caiu o carro no chão, e apagou o cara, e soltou o carro no chão, eu vi, mas eu acho isso muito perigoso, muito perigoso, eu não vi, se o cara da moto, tava com a arma na mão, que se estivesse com a arma na mão, tá achado ele virar a arma, acertar o cara, eu vi um carro semelhante, que o cara tava com a arma, o lutador de jiu-jitsu, que era campeão mundial, deu uma queda nele, ele bateu com a arma, bateu com a arma no chão, e deu um montone de tiro por baixo, mesmo, e acabou matando o lutador de jiu-jitsu, então, contra a arma, o negócio é mais delicado, eu acho que, se você for assaltado, por exemplo, se você estiver sendo assaltado, eu estiver na lateral, ou por trás, tiver como tirar a arma, primeiramente, da tua direção, e eu não estando de frente, é muito mais fácil, agora, tem situações de vida e morte, se o cara estiver te sequestrando, pra te matar, te levando pra um lugar, e você conhecer algumas saídas, de defesa de arma, de faca, de tudo, tudo bem, mas uma faca, por exemplo, se você tiver espaço pra ir embora, é muito melhor, isso não é comadinha, não é comadinha, é inteligência, né cara, esse cara não vai estar com a faca na mão, a vida inteira, então, você pode depois correr atrás dele, e resolver, pô, tu puxou a faca pra mim, vai com o teu pessoal, cordão de isolamento, e resolve aquilo com ele, e a arma, mesma coisa, puxou a arma, podendo ir embora, e sabendo como achar o cara, então, depois tu resolve, agora, porra, encarar a arma, encarar, eu acho que é uma valentia, que pode te causar, o fim da tua vida, né, é verdade, é até uma burrice, o cara, quer uma arma, não tem, ninguém tem peito de ferro, né, pra segurar tiro, vou te dar dois exemplos, você tem defesa de arma, mas não tem defesa de bala, você tem defesa de faca, você tem defesa de faca, quando o cara quer te enfiar a faca, mas se o cara quiser te cortar, te cortar, porra, tua mão tá aqui, o cara não quer enfiar na tua barriga, nem no teu peito, o cara quer cortar teus dedos, porra, primeira facada que der no dedo, se você der sorte, você consegue, mas, cara, é complicado, faca, faca, peixeira, e arma, é complicado, eu prefiro ensinar um jiu-jitsu voltado pra defesa pessoal, sem arma, claro que a gente tem as aulas de arma também, mas, se a pessoa pegar muita coragem nessas defesas, pode, pode, porra, de repente morrer, cara, então, eu não quero ser responsável por uma situação dela. É, muitas vezes, tipo, o senhor mesmo passa a técnica, aí o cara, sim, o senhor passa a técnica, tudo certinho, o passo a passo, mas o cara erra uma coisa na hora de defender, e se acontecer alguma coisa, tipo, levar um tiro, ficar parapléstico, alguma coisa, depois culpa o senhor, né? Exatamente, tem muito detalhe, cara, tem muito detalhe, todas as técnicas tem detalhe, eu mostro, eu vou lançar um curso aí, tem várias maneiras que você prende o braço do cara, depende da tua postura, você botar o corpo pra frente, o cara consegue puxar o braço, se você botar a coluna reta, o cara não consegue puxar o braço, então, tem detalhes até de defenda pessoal, do cara agarrando a tua cola, agarrando o teu ombro, agarrando o teu pescoço, eu prefiro mostrar, dar essas aulas, né, porque as aulas de armas são muito perigosas, mas é óbvio que tem gente da polícia, tem gente de guarda municipal, a gente tem que ensinar também, mas se não repetir, não adianta nada. Mestre, outra coisa, eu até vi no comentário, que botar no canal do senhor, por que o do apelido Malibu? Malibu, porque quando eu era garoto, eu usava uma camisa, quase não tinha roupa americana, hoje tem internet, tem tudo, antigamente eu não tinha, a roupa, a roupa do exterior, vinha por alguém que viajava, né, e às vezes alguém que trazia pra vender, eu tinha uma camisa só de surf, e tinha escrito Malibu nessa camisa, eu usava muito, porque eu não tinha várias camisas de surf, né, naquela época, eu tô falando em 1972, 70, em 70 eu tinha 12 anos, eu comecei a pegar onda com 12, 13 anos, então eu devia ter 14 anos, 15 anos, 14, 15, quando eu tinha ganho essa camisa, acho que minha avó me deu, mandou vir, alguém que veio dos Estados Unidos, sei lá, cara, me deram essa camisa, era uma camisa que tinha escrito Malibu, eu usava, aí o pessoal da praia, que você vai se inteirando, eu não era conhecido ainda, eu tava indo, indo, e os mais velhos, oh Malibu, me presta a prancha aí, me deram que tomava a minha prancha, a prancha, tomaram de que? Daquele ali, do Malibu, é que porra, naqueles tempos, os mais velhos pegavam a prancha do mais novo, e pegavam bem, tu tinha que esperar o cara cair da prancha, pra pegar a tua prancha de volta, então, às vezes ficava duas horas na beira, pra pegar a tua prancha, era, era outro tempo, pronto, pra fechar, qual foi a lição mais importante, que o Jiu Jitsu ensinou pro senhor, nesse tempo todo de carreira? Cara, eu acho que primeiro, a segurança que o Jiu Jitsu te dá, faz você, não ser um cara covarde, você, dificilmente você vai, agredir um cara menor do que você, agredir que eu digo, você vai até evitar, você pode até gritar, discutir, né, muitas vezes você vai ter até razão, mas pô, não é vantagem nenhuma, você pegar um cara menor do que você, porque praticamente é obrigação, a lei da gravidade, caiu por cima, é maior do que o outro, a chance de quem é maior, de quem cai, não sempre vai ser a vantagem, então, eu acho que a segurança, que o Jiu Jitsu dá, e a longevidade, que o Jiu Jitsu dá, faço esporte, até hoje tem um meia a dois, outro dia, fiz uma entrevista com o Flávio Bering, tem 82 anos, o Flávio Bering com 82, está em terraço, é o próprio mestre do Gracie, não é professor, com 95 anos, ainda estava luto treinando, é, mas o Flávio, ele já malhava uma musculação, ele fazia umas outras coisas, que o Hélio era contra na época, isso aí depois vocês vão ver, tem entrevistas dele aí, que você pode ver, mas o cara que, o Flávio se cuidava, fazia judô, fazia musculação, fazia, já malhava, gostava de malhar, eu também gosto, então, eu acho que nós, que fazemos esporte, gostamos de cuidar da saúde também, e hoje tem a parte de alimento, todo mundo conhece, o que que é bom, o que que é ruim, a farinha faz mal, o macarrão, o pão excessivo faz mal, entendeu, então, isso, todo esse conhecimento, que com o tempo, todo mundo já conhece, e a parte, e a parte de, cuidado, a parte física, e a parte aeróbica, porque o jujitsu, é uma anaeróbica, aquilo queima demais, nos meus tempos, muita gente com 60 anos, não treinava mais, hoje eu vou dar, hoje eu vou chegar de noite, vou dar um treino com meus alunos lá, entendeu, então, isso da longevidade, então, o conselho que eu posso fazer, dar para as pessoas, não os que estão dentro, mas os que estão fora, que entrem em uma boa academia, porque a academia é uma segunda família, mas tu briga com a tua mulher, tu vai para onde, para o barco, vai para onde, vai ficar perdido aí, com aqueles amigos de rua, de butiquim, não tem os amigos da academia, tu vai colar com quem? Então, para mim, realmente, a academia é minha segunda família, então, o que eu posso dizer do ensinamento, é que o jujitsu salvou minha vida, porque eu era amigo dos caras de rua, e hoje eu sou 100% colado, com um rapaziada da academia, claro que eu tenho amigos de infância, que eu ainda me comunico, mas, mas eu acho que o que me salvou mesmo, foi o jujitsu, sou muito grato ao jujitsu, muita gente, pô, a Maribu é puxa sapo dos vezes, eu vivi com os caras, e os caras me ajudaram, não foi outra academia que me ajudou, cada um que seja grato à sua academia, eu sou grato aos caras, não é que eu seja, eu não tenho, eu vivi entre eles, eu fui um soldado, vamos dizer, eu não sou, tem uns que eu me dou melhor, tem uns que eu me dou pior, tem uns que eu me dava bem, antigamente nem me dou bem tanto, hoje em dia, que foram, que eu não vou citar nomes aqui, mas, cara, eles me ajudaram, hoje eu tenho uma profissão, que é o jujitsu, que eu aprendi com eles, sem me defender, tenho segurança, e estou aqui fazendo essa entrevista por causa do jujitsu, então, eu sou grato a eles mesmo, não sou grato a ninguém ainda, fiz capoeira, estou até com a camisa da capoeira aqui, gosto de capoeira, gosto de judô, gosto do leste, karatê, respeito às artes marciais, e eu acho que todas as artes têm essa grande união, eu vejo os capoeiristas se reconhecem, os judokas se reconhecem, os karatê, se reconhecem, hoje eu faço entrevista com todos eles, e eu acho muito bonito, essa união que todas as artes marciais têm, e hoje o respeito que todos nós temos uns pelos outros, que não era assim antigamente, então, eu acho que o jiu-jitsu, ele ajudou como, pô, hoje eu vejo reuniões de cara do karatê, os caras fazem as reuniões dele, o pessoal do judô, agora eu acho que o pessoal do jiu-jitsu, com esse treininho light, esse treininho competitivo, é uma coisa que te dá longevidade, porque vamos começar, aí fica um de joelho pro outro, papapá, não tem porra, mas tem um suador danado, o banho-maré, aquele suador, você sai dali alagado, você perde uns 2, 3 quilos ali, em cada treino, eu acho que acelera o teu metabolismo, o treino de jiu-jitsu, então eu aconselho a pessoa a fazer, e praticar um esporte em geral. Pronto, então, eu acho que é isso, o senhor já contou muito, depois a gente faz a parte 2, depois faz a parte 2. Pronto, faz a parte 2, então pessoal, trouxe o meu chamado livro, eu vou deixar na descrição aqui o canal dele, o canal que ele tem, que ele fala lá do mundo de jiu-jitsu, quem não conhece ele, vai conhecer, entra aqui no link, eu vou deixar o canal dele, e vocês veem lá as coisas dele, então, muito obrigado mesmo, pela segunda entrevista aí, a primeira deu meio errado, mas agora deu certo. A primeira eu publiquei no meu canal, eu vi lá, eu vi lá, ficou legal, ficou bom, mas então, muito obrigado, ouça, ouça. eu vi lá, eu vi lá,